Agora é o seguinte, 19 horas 36 minutos, MC Biel desabafa um drama que ele está vivendo em família. MC Biel decidiu abrir o coração para o TV Fama, falou sobre o drama que a mãe dele tem passado, a homenagem que ele fez para a mãe e de quebra revelou porque o corpo dele mudou. Você está curioso para saber? Olha só. Alô, Nelson Rubens, Flávia Noronha, veja só quem está ao meu lado, MC Biel. Ele mesmo. Você está pegando geral, como estão falando? Cara, fala que eu pego geral, fala que eu sou rico, fala tantas coisas de mim que eu queria que fosse verdade, entendeu? Então vamos por eliminação. Você está pegando geral? Não. Você está rico? Saúde. É, agora você está diferente, Biel. Eu estou vendo aqui, com licença no seu prêmio, mas você... Não, eu vou com muito cuidado. Mas você está com um shape diferente. O que está acontecendo aí? Bomba. Mentira. É mesmo? Preino, alimentação, sabe? Muito arroz, feijão da minha vovó. Não, não, fala a verdade, Biel. É que... Porque as pessoas estão... Você está tomando anabolizante? Não, até parece. Esteróides? É um tipo de droga, né? Prejudica muito o meio ambiente. Prejudica muito o organismo. Como é? Eu gosto de tudo muito natural. Alimentação? Alimentação, com certeza. Dedicação. Porque eu estou... Desde quando eu saí da minha cirurgia, eu ganhei uns 6 quilos. Já eu tive uma evolução legal. E faz o que? Uns 2, 3 meses no máximo. Perdi muito peso, porque eu operei amida lá, adenoide. Então eu não conseguia comer no pós-cirúrgico. Então eu estou recuperando bem, já estou além do que eu estava antes da cirurgia. Então eu estou gostando, vou continuar. Me sinto bem treinando, me sinto bem com o meu corpo e quero mais. Eu vi uma homenagem que você fez para a sua mãe. Ela não esperava o que ia acontecer. Conta para o pessoal do TV Fama o que aconteceu com a sua mãe e a homenagem que você decidiu fazer para ela. A minha mãe está passando pela segunda vez pelo câncer de mama. Agora na outra ela teve em uma. Tirou, reconstituiu, tudo certinho, fez as quimios, rádio. Agora está tendo em outra. E está recuperando, já está na penúltima quimioterapia. Está muito bem. Inclusive, beijo mãe, te amo. E eu me senti na obrigação assim, cara. Porque da primeira vez que ela teve, o meu tio raspou a cabeça em homenagem a ela. O meu tio que hoje é meu produtor, trabalha comigo. E isso marcou a minha vida. O que? Há 8 anos atrás, 9 anos, eu tinha 10 anos. Então ficou aquele papel de, nossa, meu tio é um herói. E dessa vez que ela está com câncer de novo, 9 anos depois, eu me senti na obrigação. Falei, cara, eu estou na possibilidade de fazer, eu vou fazer. Porque eu era criança, eu não imaginava que, caraca, meu tio está doente também. Tipo, eu não entendia. Mas hoje eu entendo, eu fiz homenagem para ela. O cabelo já está crescendo, está difícil, está curtinho, mas está indo. E é isso. Ah, moleque. Não acredito que você fez isso, meu filho. Ah, filho. O vídeo seu caiu na internet. É você ou não é? Polêmica, Nelson Rubens. Polêmica, Nelson Rubens. É você? Que vídeo? O vídeo na beira da estrada. Na beira da estrada, urinando. Cara, sou eu. Eu gostei do meu snack. Você gostou também? Gostei. Sabe por quê? Eu coloquei, sabe o emoji, aquelas carinhas que foram no snack? Sim, sim, sim. Eu coloquei na parte que apareceu o meu, né? Oh! Eu coloquei um emoji em cima. Só que quando a pessoa salva o snap, não salva com emoji. Salva ele cru, né? Só o vídeo. Aí saiu o emoji, aí apareceu uma coisa que não era para aparecer. Você ficou chateado? Não, cara. O que é bonito tem que se mostrar, né? Eu vou sair na capa... Não, que esse cara é brincadeira. Você está namorando? Ah, a gente nunca pode estar sozinho assim. Tem que ter uma companhia legal e tal. E eu não quero falar sobre isso porque é muito comprometedor e mentira, gente. Não sei. Não sei o que está acontecendo. Eu sei que eu estou sentindo uma coisa diferente que eu nunca senti na minha vida. Dô glória. Mas isso não quer dizer que eu estou namorando, mas... Pode ser dor de barriga. É... Amidalite. Pode ser uma série de coisas. Tem coisa acontecendo, não vou falar que eu sou inocente, não. Não pode falar porque senão as fãs vão ficar chateadas, elas vão entrar no Instagram e falar Ah, não, eu não gosto mais de você, eu gosto do outro. Eu acho que não, sabe por quê? O sentimento de fã para ídolo é único. Não precisa ter um contato físico, além de um beijo, um abraço, uma foto. É o sentimento de uma fã para um ídolo e de um ídolo para uma fã, que da minha parte é muito recíproco. Então eu acho que não tem que passar disso. Quando o ídolo está namorando, eu acho que a pessoa até se imagina, se põe no lugar da menina que está com ele. Vamos resolver isso. E cria fantasias, eu acho que é muito legal isso. O meio artístico trabalha com isso, fantasias, ilusões. Então, cara, eu acho que não tem problema nenhum. Eu não vejo problema, mas eu sou suspeito para falar. Olha o relógio do Biel. 25 de março. Não é possível. Olha a corrente do Biel, né? Eu sou rúrbido. Lata pura. E o abdômen do Biel? Ah, isso é realidade. E é para a gente terminar aquela boquinha. Como é que é aquela? Meu Deus, que boquinha. Adoro essa linguinha. Com cara de livada danada. Eu gosto assim.